Não papapá tem mim, vai Ih caralho, olha só como ela está Ih caralho, olha só como ela está Tá furando lança, doida pra sentar Uma do magonha, doida pra mamar Tá furando lança, doida pra Não papapá tem mim, vai 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 Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu O Didigo lançou a nova putaria nas favelas Putar, 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 putaria nas favelas Didigo no porra Didigo no porra Esse é o Didigo no caralho Esse é o Didigo no porra Esse é o Didigo no porra Esse é o Didigo no porra E aí O Didigo no porra O Didigo no porra Obrigado.